Estamos aqui hoje na Espetoria da Moca, é instalada no Largo Nossa Senhora do Bom Parto, completando seis meses de muita alegria, de muita responsabilidade, nossos afilhados da Guada. Notícia Guarapurta, minha Espetora Guacira, que está infelizmente se despedindo dessa Espetoria, mas eu quero aqui parabenizar a Espetora pelo brilhante trabalho, de comprometimento, de missão de vida, que você envolve na Guarda Toda e hoje aqui comemorando os seis meses da nossa Espetoria. Seis meses da unidade aqui na Praça do Bom Parto. Essa unidade estava lotada, ela foi lotada no Parque do Camubiscola, Moca, e depois ela foi para a Armênia. Ficou numa situação muito difícil lá, mas com o apoio da vereadora, com o conhecimento da vereadora, e com o carinho que ela tem pela Guarda, ela conseguiu trazer a base aqui para a Praça do Bom Parto. Gostaria de falar com relação ao trabalho que está sendo feito na área da Moca, aqui principalmente a Espetoria, que ela foi bem-vinda aqui no Largo do Bom Parto, onde cada dia mais a gente faz um trabalho com referência a pessoas em situação de risco. Então, para nós, profissionais da Guarda Civil, é muito satisfatório saber que a população, que é quem nós servimos, está muito satisfeita com o nosso trabalho. Um trabalho bom, um trabalho grande, certo? Está na segurança para as nossas crianças, as suas familiares. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto